Oi gente, já é domingo de tarde e eu tava arrumando a casa, lavando o banheiro e tudo mais, então por isso que eu ligo vocês só já de tarde, entendeu? Porque de manhã eu fico arrumando a casa eu quero a casa mais rápida possível, arrumada, pra que depois eu possa desfrutar o domingo tranquila e tal. Fiz uma comidinha pra Elisa, cortei uma mãozinha e sentei ela aqui assistindo o desenho. Não tá assistindo o desenho, na verdade, então meus filhos tão jogando. É pro Mickey 2. É pro Mickey 2, eu sou o Oswald, olha. E eu sou o Nicolas. Eu sou o Nicolas. Eu sou o Mickey. Ó, sou o Mickey. Olha como que eu sou. Então eles tão jogando o Mickey 2 e a bebê tá comendo. Acho que já é umas duas e meia, três horas da tarde. E eu tô começando com a minha decoração de Páscoa. Aqui na verdade ainda tá em construção, porque eu não sei direito o que eu vou fazer. Eu tô colocando uma coisa, ó. Primeiro eu coloquei isso aqui e eu pretendo encher essa garrafinha de jujuba. E essa garrafinha aqui também. Ó, é uma em cada lado. Aí aqui eu coloquei um negócio de ovos, assim na mesa. Ainda não sei direito... Ainda não sei direito como que eu vou fazer, se eu vou pôr ovinhos ali, ou se eu vou pôr uns pintinhos. Sei lá, alguma coisa assim. Aqui de Páscoa já... Tipo, tem um negocinho de Páscoa... Ô, gente, vocês podem falar mais baixo? Tá. Tem uns coelhinhos aqui que eu também comprei. A mesa da cozinha... Também tá assim. Ó, aqui eu também vou pôr jujuba. Aqui também eu vou pôr jujuba. E aqui eu não sei como que eu vou fazer, se eu vou pôr doce também, por dentro, sabe? É uns coelhinhos que eu comprei na Casa China. E eles são ocos por dentro. E os ovinhos também são ocos. Então eu não sei direito como que eu vou fazer. E aqui... Olha aí embaixo. E aqui... Aqui na escada eu coloquei... Eu usei o mesmo galhinho do aniversário da Elisa. Ó, pra pendurar. E pendurei os ovinhos que eu comprei, ó. E daí aqui em cima eu também fiz um quadro. Feliz Páscoa. Bem bacana. Isso aqui tá na minha... Ó, na minha escada. Deixa eu ver se vocês conseguem se situar. Ó, essa é a escada. Ela faz um... Ela vira, né? E tá bem na viradinha. Tá vendo ali embaixo, ó? Esse aqui é o portãozinho que a gente fecha pra Elisa não... Não descer, ó. Então tá ali. Igual, a gente não curte muito essa... Essas paredes muito brancas, sabe? Eu agora já comecei a comprar tinta. A ideia é a gente pintar a casa toda. A gente não gosta de parede branca. Então, não vai ter parede branca no nosso quarto, não vai ter parede branca no quarto das crianças, não vai ter parede branca em lugar nenhum. Ó, você vê que é tudo branco. Eu não sei porque brasileiro ama casa branca. Eu acho meio bizarro, assim. Tipo, é meio hospital, sabe como? Eu gosto de cor clara, bege, mar branco. Eu acho muito hospital, sabe? Enfim, a ideia é pintar o quarto de café. Pois é. Todo o quarto, não só uma parede, como o pessoal daqui costuma fazer. Não é que pintam uma parede e o resto branco. Não, a gente pinta tudo. Aí, pintar o quarto das crianças de colorido. A ideia é pintar uma parede de cada cor. E o quarto da Elisa... Nossa, o meu banheiro tá cheio de coisa. Acabei de olhar pra trás aqui e vi. É porque eu tenho que pôr as coisas lá em cima. Algumas coisas lá no sótão. Hoje eu vou pro sótão porque tem umas coisas de páscoa que eu tenho que pegar lá. Então... Hoje eu vou pra lá. E eu mostro pra vocês direitinho como é o nosso sótão. E, enfim, então a ideia é pintar o apartamento... Não, o apartamento. Na casa inteira. Mas, enfim, tá aí as decorações. Eu tô colocando no Instagram sempre que possível. Eu tiro foto, coloco no Instagram. Então quem segue no Instagram vai ver. E vamos ver. É isso. Mais tarde a gente conversa. Beijo, tchau. Oi, gente. Então, tô no sótão da minha casa. Ó. E eu vim pegar... Umas coisas de... Páscoa. E um monte de aranha. E aqui tem muita aranha. Tipo, não é porca. Aqui tem muita aranha. Sabe aqueles filmes? Oi. Acabou, já apareceu. Desse filmes, aracnídeo. Aracnídeo? É. Eu nunca acabei de ver uma aranha lá. O ruim é que eu não posso deixar o meu marido fazer isso. Porque senão... Ele pega... Olha, outra aranha pra lá. Opa. Que metade. Ele pega as coisas. Eu pego errado. Já foram embora? Posso levar? Ai, gente. Desculpa. Ó, tá aparecendo aqui. Ai, meu Deus. Enfim. Então, tô pegando... Aqui uns negócios. De Páscoa. Tá meio escuro porque tá chovendo. Então, eu tenho que pegar umas coisas. Eu vou subir outras também. Do aniversário que eu não vou usar mais. E eu vou subir porque eu guardo coisas aqui, sabe? Ó, eu guardo o negócio das gatas. Guardo coisas de Natal ali no canto. A árvore de Natal tá aqui. E decoração de tudo eu guardo aqui. Decoração de Páscoa, de Natal, de... Aniversário, sabe? Tudo eu guardo aqui. Tudo! Hein? Eu vou te... Vou te entregar uns negócios aqui. Você pega? Cuidado com as aranhas. Deixa a bebê no chão, amor. Cuidado com as aranhas lá, tipo, hein? É, saiu duas desse negócio aqui. Peraí, encaixa ela no buraco. Ai, cuidado que tinha duas aranhas. Tem esse troço. E, enfim, vou ver se tem mais. Eu acho que é lojinha. Amor! Oi, gente. Então, ai, já tá noite. E eu sempre de noite pareço meio borrada, né? É porque eu não retoco maquiagem nem nada disso. Eu faço uma maquiagem só de manhã. E não penso mais sobre o assunto. Então, lá em cima, no último andar, lembra? Eu tinha pego algumas coisas que eu tinha, que eram poucas, são poucas coisas que eu tenho de Páscoa. Porque até então eu não tinha um espaço legal pra Páscoa, é onde eu morava. Então, aí eu peguei as poucas coisas que eu tinha, aí juntei agora aqui pra fazer a decoração. Muitas coisas eu comprei lá na Argentina. Por exemplo, esse negócio aqui de pendurar na porta. Só que ele descolou, ó. Então, eu vou colar ele. Ó, ele descolou o coelho aqui também. É tipo aquelas guirlandas, sabe? De Páscoa, ele pôr na porta. E daí eu tenho essas cestinhas também, ó. Tem uma cestinha de madeira, de coelhinha. Outra cestinha aqui. E daí tem as cestinhas, assim, ó. De coelho. Eu tenho duas porque era o Nicolas e o Thomas, né? Então, agora eu vou ver se eu consigo comprar uma outra cestinha parecida pra Elisa. Vou ver se eu consigo agora uma cestinha que seja mais ou menos, faça um parezinho com essas aqui. Essas aqui eu comprei aqui. Eu acho que eu comprei no Angelone, eu acho. Naquele mercado, Angelone. E, enfim, eu tenho umas... Uns desse aqui também, ó. Umas cenourinhas. E agora eu vou enfeitar. Aqui com essas coisinhas que eu tenho. E é isso, gente. Agora terminou a noite. Meu marido fez uma massa super gostosa com molho de queijo. E eu não sei se vocês viram a minha mesa, viram, né? Essa é a mesa da cozinha. Ó. Então, meu marido fez uma massa mó bacana com molho de queijo. E ficou uma delícia. E a gente vai jantar essa massa agora. E a minha máquina tá trabalhando. Ai, deixa eu pôr aqui. E a gente vai jantar e provavelmente vamos comer bis de sobremesa. Gente, eu adoro o bis de limão. O que é aquele bis de limão, gente? Eu passaria a vida comendo aquele bis. Eu ficaria comendo só aquele bis. Tipo, café, almoço, janta. Sabe? Lanche. Sério. É muito bom. Eu amo o bis de limão. Bis de limão. Enfim, gente. É isso. Obrigada por estarem comigo esse dia. Um pouco, né? Não todo dia. Eu não liguei desde o começo do dia. Mas... Então tá. Então até o próximo vlog. Eu comentei, eu acho... Eu fiz hoje um vídeo de... Um vídeo falando sobre a Páscoa. Falando de como eu tô me preparando e tal. Da Páscoa. Com a Páscoa, né? Como eu tô me preparando para a Páscoa. E... E eu acho que provavelmente eu não vou fazer outro depois. Eu vou... Provavelmente daí o próximo vai ser o dia mesmo da Páscoa. Eu geralmente faço os vlogs no domingo. Então... E como... É o domingo de Páscoa, né? Provavelmente vai ter vlog no dia da Páscoa. E vai ser bacana. Porque eu vou... Vou pôr tudo, né? O que acontece no domingo. Desde de manhã. Que os meus filhos acordam para buscar os... Os ovos até... Ter tarde. Provavelmente o almoço. Essas coisas todas. Enfim, gente. É isso. Espero que vocês gostem. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tá? Beijo. Tchau. Olha, fiz assim. Chacoalhou tudo. Beijo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma